Selma Moraes colocou o novo HB20 na estrada e conferiu as novidades dos modelos hatch e sedã. Olha como foi! Vamos começar agora o test drive do novo HB20. Nós estamos na versão hatch, hatch plus. Top de linha da hatch. Começando com partida no botão. Câmbio automático de 6 velocidades. Bom câmbio! Setembro seria um mês recheado de lançamentos. E grandes lançamentos da indústria automobilística brasileira. Nós começamos o mês com o lançamento do novo Corolla. Nós passamos pelo lançamento do novo Onix, Onix Sedan Plus. Na esteira, vem logo a Hyundai contra-atacando. Então a Hyundai acaba de lançar seus três modelos da linha HB20. O HB20 hatch, que é esse que nós estamos testando aqui agora. O HB20 S, que é o HB20 Sedan. E o HB20 X, que é o Aventureiro. São três grandes opções para sacudir esse segmento. E era uma briga deliciosa. Só quem ganha é o consumidor brasileiro. Nós estamos aqui testando agora o novo Hyundai HB20 hatch. Esse é o topo de linha. Motor 1.0 turbo. Injeção direta. Agora com 120 cavalos de potência. Um torque de 17,5 kgm. E você atinge esse torque já com 1.500 rotações por minuto. Quer dizer, é um bom torque. E o modelo topo de linha está recheado de um bom pacote de segurança. Por exemplo, tem quatro airbags. Dois frontais, dois laterais. Tem sistema de alerta e frenagem autônomo. Excelente para um carro nesse segmento. Tem também controle de faixas. De permanência em faixa. Isso é ótimo. Para você dirigindo, sentindo cansaço e tentando invadir a pista ao lado. Tem também o sistema de pressão dos pneus. Alerta com pressão dos pneus. Isso tudo de série. Na topo de linha. Vamos dar um giro um pouco mais. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui na BA001. Saímos da ilha de Comandatuba. E estamos em direção à cidade de Canavieiras. Uma cidade aqui litorânea no sul da Bahia. Bastante conhecida. Pelas suas belas praias. E pelas delícias de seus frutos do mar. A pista não é muito boa não para passeio. Mas é ótima para test-drive. Estamos voltando do test-drive aqui da cidade de Canavieiras em direção à ilha de Comandatuba. De lá pra cá, eu dirigi o novo HB20 hatch. E agora eu estou dirigindo o novo HB20 S, o sedã. Claro, algumas diferenças importantes. Todos os itens de segurança. Esse motor aqui também é um motor 1.0 turbo. Com 120 cavalos de potência. Agora eu vou falar um pouquinho do interior deste veículo. Ele está todo em cinza. O tom sobretom do cinza. O cinza mais claro nos bancos. O cinza mais escuro. Nos painéis. Nas portas. Pra dar um contraste. Mas ficou uma cor bastante interessante. Foi bem legal essa iluminação de cinza claro com o cinza escuro. Em termos de conforto. Esse carro tem vários itens. Por exemplo, chave presencial. A chave está aqui guardada. Eu posso ligar e desligar no botão. Está stop. Pedal shift. O câmbio é automático de seis velocidades. Mas eu tenho um pedal shift. Aqui eu posso trocar as marchas. Aqui no volante do carro. Os bancos são confortáveis. Em termos de equipamentos de conveniência. Pra agradar você também. O carro tem piloto automático. Uma direção elétrica. Piloto automático. Tem sensor de ré. Câmera de ré. A Hyundai anunciou que o hatch já vai chegar nas concessionárias nos próximos dias. Já esse modelo aqui, o sedã vai demorar um pouquinho mais. Nós estamos passando por dentro da cidade de Canavieiras. Vamos esperar sair um pouco da cidade. Pegar a BA001. E vamos dar uma esticadinha pra sentir o motor. O torque. Segundo a montadora. São 17,5 de torque a 1.500 rotações por minuto. Este motor aqui consegue ser 26% mais econômico do que o anterior do motor 1.6 aspirado. Ele consegue ser 26% mais econômico. Bastante interessante os números. Legenda Adriana Zanotto